Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, tamo de volta, mais um jogo novo pra vocês, Demonstração. Tem lá na Steam pra vocês fazendo o download e testar aí na sua máquina, beleza? Seaside Café Rush Ores. Vamos ver como é que é esse jogo aqui bem bacana. Play. Olha lá, presta atenção. Ó, já começou, eu tenho que bater 7 ali ó, tá? Eu tenho que entender 7 pessoas certinho. Então, vamos ver o que ele tá pedindo. Banana, sorvete de banana. Aqui ó, banana. O que mais? Drink não. Hot dog ele quer 3. Um high, regular e regular. Então vamos lá. Aqui ó, um high, regular e regular. Já coloca salsicha passar aqui ó. Já vê o que mais que ele pede ali. É só isso mesmo? É. Um high, regular e regular. Beleza. Agora a gente pode ir colocando os ingredientes aqui ó. É... Esse aqui ó. Cebola e pepper. Beleza. Não pode deixar queimar aqui ó. Tá vendo? Não pode deixar queimar mano. E vai ficando cada vez mais difícil. Depois tem batata frita hein. Aqui ó. É... O regular ele quer isso aqui. Azeitona. Cebola. E pepper. Até a gente acostumar ali cara. Pepper e tomate. Pepper e tomate. Tá. Fecha tudo. Fecha aqui. Fecha aqui. Fecha aqui. O que ele quer no primeiro? Ketchup e mostarda. Ketchup. Quer ketchup nos outros? Quer no segundo. Ketchup no segundo. Aqui. Ele quer mostarda no primeiro. Mostarda no segundo. Ah. Ele quer ketchup no outro ali também ó. Olha lá ó. Ketchup e mostarda. Ketchup. E mostarda. É isso aí. Entrega ali. Entrega pro cliente ó. Um. Correria cara. É uma pauleira o jogo cara. Aí ó. Entrega. Olha lá. Eu errei. Eu errei isso aí. O que que eu errei meu Deus? Porque não contabilizou lá um ó. Vamos ver ali. Dois berry. Dois sucos de berry. Cadê aqui? Um. O que mais que ele quer? Um suco de melão. Aqui um suco de melão. Já coloca aqui. Pega mais um berry aqui ó. Já coloca aqui. E o que que ele quer? Regular. É regular. Tá. Deixa eu ver aqui. Ele quer um regular. Aqui ó. Aqui. E mais um regular. Aqui. Beleza. Três linguiças. Um. Dois. Três. Já pega o copo aqui. Coloca aqui. Ah. Ele quer fritas ó. Falei pra você que ia ter fritas. O outro não tinha fritas. O outro não tinha fritas. Galera. Olha. Tá queimando a salsicha. Vai queimar a salsicha do jão aqui. Jesus. Beleza. Vamos lá. É. Ele quer. Aqui. Cebola. Pepper. E tomate. E o que que ele quer outro? Ai meu Deus. Cebola. Aqui. A batata queimando. O que ele é batata? Jesus. Coloca aqui. Quantas batatas ele quer? Ele quer duas batatas. Coloca uma batata. Duas batatas. E tem um tempo lá em cima galera. Sete minutos. E agora vamos voltar aqui. Primeiro eu fiz. Cebola. Ele quer isso aqui. Abacate. Azeitona. Fecha. 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 No primeiro. Vai ketchup. Mostarda. Ketchup. No segundo. Vai ketchup. No terceiro. Só mostarda. Então. Aqui. Vai mostarda. Aqui. Vai mostarda. Opa. Só ketchup. Mostarda. E mostarda. Beleza. Pode entregar pra ele. Vamos ver se vai dar certo isso aqui agora. Jesus cara. Dois. Três. Entrega o pedido. Ó. Esse deu certo. Esse aqui. Quer um berry. Berry. É. Um hot dog. Vamos cortar o hot dog aqui ó. Já tiro o berry de lá. Qual hot dog ele quer? Ele quer com pão regular. Pão regular. Ele quer argulho. Ele quer argulho. Aqui. Pepper. E tomate. Já pega aqui. Já coloca aqui. Não quer ketchup. Não quer ketchup. Não quer ketchup. Nem mostarda. Entrega pra ele. Ó. Atendemos dois. Ele quer uma cola. Coloca aqui. Quer uma fritas. Coloca aqui. O que mais que ele quer? Ele quer um pão. Ele quer esse pão aqui. Aí beleza. Vamos pegar aqui. Colocar aqui. Rapaz. Correria. Já pega a salsicha. Vamos fazer isso aqui pra ele. Ele quer um desse. Cebola. Pepper. Cebola. Pepper. E tomate. E tomate. Ketchup e mostarda. Beleza. Deixa assar aqui. Tem seis minutos e meio. Aí ó. Ketchup. Ketchup e mostarda. Beleza. Entrega ele pra ele. Ó. Três pedidos. Ele quer uma vanilha. O que que ele quer? Vanilha com chocolate. Vanilha com chocolate. Sorvete. Aqui. Não quer nada. Batata frita não quer. Ele quer um pão rei. Esse aqui ó. Rei. Já coloca pra assar aqui. Já coloca mais batata pra fritar aqui ó. Jesus. Ele quer esse. Azeitona. Pepper e tomate. Beleza. Já tiro daqui. Ele quer só mostarda. Só mostarda. Beleza. Entrega aqui pra ele. E. Já era. Quatro. Atendemos quatro hein. Vamos lá. Ó o próximo. Quer uma vanila. Esse aqui. Qual que é o outro ali? Ele quer um pão regular. Um cachorro quente com pão regular. O que que vai aqui no pão? Vai. Isso aqui. E cebola. E cebola. Só mais nada. Ketchup e mostarda. Beleza. Já dava pra fazer no outro ali. Mas é meio complicado cara. Ó. Já era. Ele quer ketchup. E mostarda. Tem cinco minutos. Eita. Eu entreguei só o pão pra ele véi. Tem que jogar fora. Entreguei só o sorvete. Eu cliquei errado. Volta. Volta. Pistache. Pistache. Ó lá. Não vai pegar. Ô Jão. É. É aqui Jão. Pistache. Com vanila. E banana. Já era. Quer uma batata frita. Ah. Sacanagem mano. Eu cliquei na mesa errada ali. Ele quer um pão multigrão aqui ó. Já coloca aqui. O que que vai ali? Azeitona. Cebola. Pepper. E tomate. Vai ketchup e mostarda. Deixa terminar ali. Falta quatro minutos pra me entender três clientes. Coloca aqui. Ketchup. E mostarda. Aí beleza. Entregue pra ele. Eu fiz assim ó. Aí é. O que que ele quer? Uma maçã. Vem aqui. Maçã. Quer duas fritas. Uma. Duas fritas. Já entrega aqui o suco de maçã. O que que ele quer ali? Dois hot dogs. Um rei e um regular. Um rei. E um regular. Aqui. Coloca duas linguiças aqui ó. Já coloca mais batata pra assar lá. Aí já era. E o que que coloca aqui? É esse aqui. Aqui. Tomate. Opa. Tomate. Beleza. E a carne tá queimando. Não pode. Aqui. E aqui. Batata queimando. Vai, 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 vai batata. Play minuto. Ai, coloca aí pô. O que que ele quer ali? Tomate. Ketchup, ketchup. Cebola. Pepper, tomate. Cebola. Pepper e tomate. Fecha, fecha. Ketchup, mostarda. Ketchup, mostarda. Ketchup. Mostarda. Entrega pra ele aqui ó. Vamos ver se deu certo? Deu. Mais uma. Cola. Aqui. Cola. O que é mais? Um hot dog. Já coloca aqui. Coloca aqui. Uma batata. Pega a batata aqui. Qual pão que ele quer? Regular. Aqui. Já tira aqui. É, ele quer... Azeitona e pepper. Azeitona e pepper. Fecha. Não quer ketchup. Entrega. Aê, completamos. Agora é só ir de boa. Ela quer uma vanila. É, coca e melão. Coca e melão. Quer uma batata. Aqui é uma batata. Já tira a coca aqui. Tira o melão. É, ele quer dois hot dogs. Dois regular. Dois pão regular. Então coloca aqui. Um, dois. Um, dois. Vamos ver o ingrediente. É aqui. Garlac. Oliva e cebola. O outro é só cebola. Beleza. Vai, torra, torra, torra. Pega aqui. Pega aqui. É, só o primeiro ketchup mostarda. Então fecha aqui. Ketchup. Mostarda. Entrega pra ele aqui, ó. Já era. Toma. Oito. Olha só pra você ver. É, vanila e chocolate. Um só? Um só. Vanila e chocolate. Vanila. Ô, Jão. É aqui, mano. Vanila e chocolate. Dois minutos, hein. É, bananas. Banana. Ô, pega no copo, cara. Banana. Streamberry. E chocolate. Que é três batata frita. Uma. Duas. Três. Batata frita. E que é um berry. Deu berry. Berry. Aqui. Que é um berry. E três cachorro quente. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Vai dar tempo pra também só isso aqui, ó. Beleza. Vamos lá? É, aqui e cebola. Aqui. Aqui. Oliva e cebola. Carne queimando. Meu Deus. Meu Deus. Ai, meu Deus. Aqui, beleza. E o último. Oliva, cebola, pepper, tomate. Vai mostarda no primeiro. Tá. Vamos fechar tudo aqui. Vai mostarda no primeiro. Mostarda no segundo. Mostarda no terceiro. Ketchup. Não vai no primeiro. Vai no segundo e vai no terceiro. Beleza. Vai dar tempo pra fazer só isso aqui, ó. Um minuto. Mais aqui. Mais aqui. Entrega. Olha lá. Nove. Melão. Coloca melão aqui. Ele quer três fritos, ó. Não vai dar tempo pra entregar fritos pra ele. Vou encebar aqui, galera. Que não vai dar tempo pra entregar pra ele, tá? Ele quer o quê? Um, dois, três. Um rei. Aqui. Regular. Irway. Não vai dar tempo, ó. Eu posso até colocar aqui pra assar mais batata, ó. Que não dá tempo. Olha lá, ó. Trinta e um segundo. Trinta e um segundo. Olive. Tomate. Garlic. E pepper. Agulha. E garlic. Fecha, fecha, fecha. Ketchup, mostarda. Ketchup. Mostarda. Entrega. 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 Ah, deu tempo pra entregar pra ele. Haha. Eu queimei isso aqui. Joga fora. Olha lá, ó. Só esse último aqui que eu não consegui, ó. Tá vendo? E esse aqui, ó. Ficou faltando. Ó. Eu errei um aqui. Que ficou faltando três batatas, né? Que foi o último, né? Aqui, ó. Pedido doze. E eu errei o pedido seis. Que faltou uma batata frita, ó. O resto acertei. E a gente fez nove, ó. Esse é o recorde, tá? Então, se a gente quiser jogar de novo. A gente clica ali e tenta bater o nosso recorde. Entendeu? Que é... Dá play aqui de novo, ó. Vai continuar. Aí, ó. E agora a gente tem que tentar bater o recorde de nove. Um berry. Vem aqui. Um berry. Dois aqui, ó. Que é um berry e um regular. Um berry e um regular. Já coloca dois aqui, ó. Já vem aqui. Já pega a batata. Devolvo isso aqui pra ele. O que acontece aqui? Um abacate aqui no primeiro. Já pega aqui. Já pega aqui. Um abacate. No primeiro, deixa eu só tirar a batata lá. Vai, raça batata. Rápido. Vamos. Aí. Batata. Opa. Batata. É... Vamos ver aqui o ingrediente. É só um olivo aqui, ó. No regular. Fecha. Fecha, fecha. Ketchup no segundo. Isso mesmo? É. Ketchup aqui, ó. Beleza. Entrega pra ele lá, ó. Entrega pra ele. Aí, ó. Eu errei isso aqui já. Ah, ficou faltando a batata. Eu errei esse primeiro de novo, ó. É dificinho, cara. Esse aqui. Pistache. E esse aqui, ó. O que ele quer de bebida? Melão. Batata ele não quer. Ele quer um hot dog. De rei. Beleza. Coloca aqui. Qual que é o ingrediente? Garlic. Aqui. E tomate. Já pego o salsicha aqui, ó. Coloca aqui. Empacota. Não quer nada. Beleza. Só entregar pra ele. Aí, ó. Um de nove. Agora são nove pra mim bater o recorde lá, tá? Chocolate. Chocolate. Grape. Grape. E um whey. Um whey aqui, ó. Já pega aqui. Entrega aqui. Qual que é o ingrediente do rei? Garlic. Oliva. E pepper. Mostarda. Vai, queima, 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 vai. E mostarda. Pega aqui, ó. Entrega aqui pra ele. E uma fritas. Ó, e eu tava esquecendo da fritas, ó. Aí, ó. Já entendemos dois. Um apple. Uma maçã. Aqui. Um rei. Aqui. Já pega aqui. Já volta aqui. Qual que é o ingrediente? Garlic. Oliva e cebola. E tomate. E ketchup. Coloca aqui. Pecha. Ketchup nele. Entrega aqui. Ele quer... Não quer nada. Beleza. Três. Ó. Só... Só o... Marvado aqui. Já coloca mais batata pra fritar lá, ó. Já era. O que que ele pede aqui? Oliva. Cebola e tomate. Ketchup e mostarda. Fecha aqui, ó. Ketchup. E mostarda. Já tira batata de lá, já. Antes que torre. Já coloca aqui. Pega isso aqui e coloca aqui. Link não quer nada. Toma. Nossa. Banana, vanilha e banana. Banana, vanilha e banana. Toma. É... Pistache, banana e chocolate. Pistache, banana e chocolate. Beleza. Pra beber, não vai nada. Três hot dog. Whey. Nossa. Whey. Aqui. Irregular. Um, dois, três. E vamos preparar aqui, então. Oliva e pepper. Tomate. É... Argulho. Oliva e cebola. E tomate. Isso. Queima. Queima. Queima tudo, ó. Beleza. O outro que que é? Argulho. É... Arugula. Cebola. E pepper. Fecha, fecha, fecha. Qual que ele quer ali? O segundo ketchup e mostarda. Ketchup. E mostarda. O terceiro ketchup e mostarda também. Ketchup. Ah, errei, cara. É o terceiro, ó. Ketchup e mostarda. Errei, galera. Ah, já dancei nesse pedido aqui, ó. Já errei esse pedido aqui, ó. Quatro. É chocolate. Chocolate. Entrega ali. Um grep. Ketchup. Aqui. E o moot. Aqui. Aqui. Pega aqui. Uma batata frita. Pega aqui. É... Abacate. Abacate e... Ah, é um... Azeitona esse aqui, né? Azeitona. Oliva, né? E mostarda, ó. Mostarda ali. Entrega aqui. Beleza. Cinco. Pistache, chocolate, pistache. Pistache, chocolate, pistache. É... Uma maçã. Uma maçã. Aquele que é o multi aqui, ó. Já coloca ali. Tira aqui. Qual que é o ingrediente? Garlic. Cebola e pepper. Aqui, beleza. Já deu aqui. Fecha. Não quer ketchup e mostarda? Tem batata ali? Não, ele quer uma batata também, ó. Uma batata. Entrega aqui. Ó, quatro minutos pra entregar dois ali. Vanilla e chocolate. Vanilla e chocolate. É... Um grep e uma cola. Um grep... E uma cola. Beleza. É... Eu acho que ele vai querer... Batata? Deixa eu ver. Uma batata. Uma batata. Ok. E... Regular e multi. Regular e multi. Coloca dois aqui, ó. Já coloca mais batata. Ah, não. Batata tem bastante lá. Vamos ver o que ele quer aqui. Olive... E cebola. Só. Mais nada. Vai, queima, queima. Aqui. E aqui. Beleza. Ketchup no segundo, hein. Ketchup e mostarda. Ketchup. É no segundo, Jão. Seu cabeção. Caramba, velho. Está dormindo, seu andante, miserável. Aí, ó. Não vai contabilizar. Dois melão. Dois melão. Um. Dois. Ah, errei ali. Só por causa do ketchup, velho. Ketchup, né, Jão? Aqui. Aqui. Dois. Misto. Aqui. Irregular. Coloca aqui. Coloca aqui. Coloca mais batata. Passar. Beleza. Primeiro. Abacate. Garlic. Cebola. E tomate. Pega aqui. Opa, vai queimar carne, Jão. Pega aqui. Deixa eu ver aqui. Vai, 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 vai. Três minutos, hein? Três minutos pra mim fazer os dois ali. O segundo é abacate. Garlic. É... Tomate. Fecha, fecha. É... Ketchup no primeiro. Ketchup no segundo. Mostarda não vai. Entrega pra ele aqui. Dê certo, vai. Ah lá, errei. O que que faltou ali, meu Deus? Chocolate. Chocolate. Berry. Deu berry. Berry. E melão. Beleza. Uma fritas. Uma fritas. Pega aqui. Pega aqui. Cachorro quente que quer dois. Ray regular. Ray regular. Coloca aqui, passar. Ele quer... Oliva, cebola. E pepper. Pepper e tomate. Pepper e tomate. Quer ketchup, ketchup, mostarda. Vai, vai, vai. Dois minutos. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Ali, ó. Ketchup, ketchup. Aqui, ó. Ketchup, ketchup. Mostarda, ele quer no segundo. Então, é o segundo aqui, ó. Esse tem que dar certo, hein. Entrega aqui. Aí, sete. Ó, só um cachorro quente regular. Regular. Cachorro quente. Vai, 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 vai. Tomate. Beleza. O outro ali é dois cachorros... Dois cachorros quentes. Regular. Um, dois. Um, dois. Já vou fazer o próximo ali, já, ó. Coloca aqui. Pecha. Mostarda. Entrega aqui pra ele. Aqui é uma batata. Uma batata. Ah, errei. Faltou alguma coisa pra ele ali. É que eu tô tentando fazer esse outro aqui. E errei aquilo lá. Vai vendo. Argulhe. Bacate. Garlic. Pepper. É, pepper e tomate. Beleza. Fecha, fecha. O primeiro... O primeiro vai ketchup e mostarda. Ketchup e mostarda. O segundo... Vai só mostarda. Beleza. Entrega pro tio aqui. Entrega pro tio aqui. O que mais que ele quer? É um pistache e banana. Pistache e banana. O que mais? Uma batata frita. Uma batata frita. Aí, oito. Um minuto. Não vai dar tempo. Pistache e chocolate. Pistache e chocolate. É... Três cachorro-quente, ó. Regular, multirregular. Aqui, ó. Regular, multirregular. Um, dois, três. Beleza. Garlic. E olive. Abacate. Garlic aqui. E cebola. Beleza. Pega aqui. Pega aqui. Pega aqui. Fecha, 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 fecha. É... Ketchup, mostarda no do meio. Ketchup e mostarda. Entrega pro tio aqui. Pra tia, né? Entrega. Entrega. Duas batatas. Eu tava esquecendo a batata, ó. Uma. Duas. Aí, ó. Completei a missão. Ah, marvada, hein? Vanilho, vanilho e chocolate. Vanilho, vanilho e chocolate. Mesmo errando, eu consegui, hein? Uma maçã. E um regular aqui, ó. Eu acho que vai dar tempo de fazer esse aqui ainda, hein? Batata não quer. Vai dar tempo de fazer esse aqui ainda, ó. Batate. Garlic e oliva. E pepper. Vai, vai, vai. Dois segundos. Fecha. É... Ketchup e mostarda. Ketchup e mostarda. Entrega aqui pra ela, ó. Aí, ó. Fiz dez, galera. Ah, marvada, ó. Eu só errei. Um. Dois. Ó, nove. Dez. Doze. É que esse aqui tá passando, né? Ó. Um aqui eu não atendi, né? Só entreguei a batata pra ele, ó. Esse aqui. Ficou faltando dois de melão. Nossa, esqueci o suco dele, véi. Aqui ficou faltando cachorro quente. Aqui ficou cachorro quente. Caraca, véi. Esse jogo tira a passinha da gente, mano. Jesus na causa, mano. Você tá doido? Ó, eu vou clicar aqui. Eu vou deixar o tempo passar só pra vocês verem, ó. Ó lá. São dez, né? Então, na verdade, a gente já tem que pegar aqui. Já começar a colocar aqui, ó. É que, aqui no caso, ó. Coloca quatro ali, ó. Aí a gente vem aqui, ó. São dois, né? O rei regular. O rei irregular. O ruim é que a gente fica perdido aqui na hora de tirar o... As coisas aqui, tá vendo, ó? Ó lá. Daí tem a batata que vai queimar lá, ó. Era pra fazer isso aqui, né? Ó lá, pistacho, banana e pistacho. Aqui, ó. Pistacho, banana e pistacho. Coloca ali. Cola e melão. Cola e melão. Aí tem os outros dois que tá lá, né? É que na verdade a gente quer fazer na correria, mas se for um pouquinho mais com calma... Vai de boa, mano. Ó, o whey. É garlic. Garlic e cebola. Aqui, ó. Ó, oliva, pepper e tomate. Opa, tomate. Nossa, o que que eu fiz aqui, mano? É garlic... Não, coloca tomate lá. Coloca isso aqui lá. Coloca isso aqui aqui. Ó, tem que fazer com calma. É garlic. Vem aqui, ó. Esse primeiro aqui é garlic e cebola. O segundo é isso aqui, isso aqui e tomate, ó. Tá vendo? Fecha e fecha. Não vai nem ketchup nem mostarda. Então, entrega pra ele ali, ó. E ele quer duas batatas fritas, ó. Uma. Duas. Pode ver que aumentou pra dez lá, ó. Tá vendo o pedido? Ó, já errei isso aqui, ó. Cara, isso aqui deixa de gente louco, véi. Jesus na calma. Eu vou fazer isso aqui com calma, ó. Ó lá, ó. Com calma. Um grepe. Ó, um grepe. Um melão. Ó, melão. Grepe. Melão. Aqui, ó. Melão. Beleza. Três hot dogs. Regular, regular e way. Regular. Regular. E o way. Packs aqui e coloca pra lá. E frita um aqui. Packs aqui e coloca pra cá. Beleza. Primeiro, cebola e pepper. Cebola e pepper. Segundo, argulha, abacate. Vamos colocar o terceiro ali, ó. Abacate, oliva e tomate. Tomate. Terceiro, abacate. Aqui, cebola e tomate. Beleza. Fecha, fecha, fecha. O primeiro vai ketchup e mostarda. Ketchup e mostarda. O segundo não vai nada. O terceiro, ketchup. Terceiro, ketchup. Beleza. Entrega pra ele. Vamos ver se vai dar certo. Agora eu quero ver. Eu fiz devagar. Não tão devagar, né? Porque é mais duas batatas, ó. Já ia entregar sem a batata, ó. Uma. Duas. Vamos ver, ó. Tá zero lá, hein. Aê, acertei um. Bom, é só continuar. Isso aqui é uma demonstração. Não sei se o jogo vai ter multiplayer, tá? Porque tem dois lugares aqui, ó. Pode ser que seja multiplayer. Duas pessoas jogando, né? Aqui, por enquanto, só tem a batata frita. Sorvete e suco. E cachorro quente. Então, eu não sei dizer pra você. Lá na Steam não fala grande coisa, se não. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Deixem no comentário o que vocês acharam. Vamos trocar uma ideia bem bacana. E a gente se vê aí na próxima gameplay. Vou ficando pra aqui. Um forte abraço. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.